Fala meus amigos, começando mais um vídeo aqui do Rotary Rio pelo mundo, diretamente de Nova York, Estados Unidos Hoje nós vamos num supermercado gigante aqui, um mercado chamado, acabei de tapar o nome dele, Cusco Isso aí, estamos com o nosso amigo Luque, que vai levar a gente a conhecer, você me repete? Luque falou que eu passei o predileto dele aqui, no Cusco Nós vamos ver um pouquinho de como é que é o custo de vida aqui dos americanos, quem vive aqui Poder de compra, aqui é um atacadão, então vamos ver as coisas enormes que eles têm aqui também Vai ser interessante Esse supermercado, é assim o nome dele, é esse, Cusco E exige um cartão para entrar, você pode usar um cartão só e pode trazer convidados Que é isso que o Luque fez, por exemplo, ele mostrou o cartão dele e a gente entrou De cara aqui, a gente já vê as televisões Vamos forçar preço, vamos ver os preços dessas coisas aqui Aqui, uma televisão 86 polegadas, está custando 4K, Ultra HD, LED, 1000 dólares Essa televisão aqui, é uma televisão LG Olha que legal isso, é um tapete para acampamento É hábito deles fazerem piquenique em parque, essas coisas, né? Então, olha, eles têm aqui Acampamento, esse aqui custa 15 dólares É, a prova da água, fica daquele jeito aberto, ó Galera, nós estamos pensando em fazer aquele lance do poder de compra Só que tem um problema Aqui nos Estados Unidos, a variação de valores é muito alta Por exemplo, o salário médio federal gira em torno de mínimo, né? Perdão, o salário mínimo federal fala no papel que gira em torno de 8 dólares a hora Porém, cada estado que põe o seu E é muito poucas pessoas que ganham esse valor A maioria ganha mais, em torno de 13, 14, só que varia muito Então é difícil a gente fazer conta baseada num valor fixo aqui, sabe? Eu peguei uma informação na internet de uma agência oficial do governo americano O nome da agência está aqui embaixo Em 2023, a média salarial dos Estados Unidos Em 2023, era de 4.950 dólares E para a gente fazer uma comparação Eu sei que comparar, às vezes, não está muito certo Mas tem um site IPA.gov Diz que no Brasil, em 2023, uma média salarial foi de 3.100 reais Pensando nisso, a gente vai usar alguns aparelhos Ou alguns produtos aqui do supermercado E mostrar para vocês o poder de compra Então a gente vai fazer uma regra de três simples Com o poder de compra no salário médio americano Com o preço americano E o salário médio do brasileiro Com o preço brasileiro Ah, o preço a gente vai pegar em algum site Por exemplo, sites oficiais do supermercado Ou site oficial da loja Ou mercado livre Ó, galera, tem um iPad aqui, olha Esse iPad aqui, ó Space Gray, 64 giga Tá custando 319 dólares Nós vamos achar o mesmo e pôr o valor de compra aqui embaixo A gente vai fazer na loja da Apple Que em real dá 3.800 reais 3.800 reais 3.800 reais, né? Mesmo convertendo, fica mais barato O iPhone não tem preço nessa loja, olha só Mas se a gente achar, a gente põe pra vocês Olha aqui, curioso Você não tem alguns produtos assim, eletrônicos Que às vezes são um pouco mais caros E de repente pode acontecer algum furto, alguma coisa Eles deixam um papelão Você leva o papelão lá no caixa E no caixa você paga E aí você sai com o produto, entendeu? Por exemplo, os relógios estão assim, ó Aí você leva esse aqui E paga lá no caixa Um Samsung Watch 6 Dá esse preço aqui, ó 210 dólares E pra quem quer saber Apple AirPods Apple AirPods Terceira geração, 169 Olha essa aqui, que interessante Você lava embaixo E já põe pra secar em cima É uma peça só Olha o tanto de roupa que tem por aqui Aqui, vamos ver Não sei nem por onde começar aqui, amor Nossa Vamos ver alguma coisa aí simples Likra Amor, gostou dessa calça aqui Preta com Likra Calça com Likra, né? Bem fininha Essa é difícil fazer comparação Mas só pra vocês saberem Tá custando 14 dólares As camisetas assim, olha É da Puma Essa aqui tá 15 dólares Bermuda Bermuda 15 Masculina também Pra academia Sei lá Bem fininha, né? 15 dólares também Uma coisa que tem lá na casa deles Olha, é esse tapete aqui A gente achou muito gostoso É fofinho pra ficar pisando em cima Na hora de cozinhar Lavar roupa Lavar louça Tem uma barraca aqui Grandona Olha só Ah, aqueles colchõezinhos infláveis Que todo mundo tem, né? Todo mundo já teve Nossa, eles tem até um sistema aqui Que eu não sei como é que funciona Trinta e nove e noventa e nove Trinta e nove e noventa e nove Ou ele tem uma bateria Ou você pluga ele na tomada Pra ele carregar Pra ele encher Mas ele vem embutido no sistema aqui, ó Pra encher Interessante Você pode comprar uma garagem Pra você aqui no mercado Olha isso, ó Você pode montar no quintal da tua casa Olha a foto exemplar aqui, ó Pra você guardar As coisinhas de jardim, etc Uma garagem por novecentos e noventa e nove Custa mil dólares Mil dólares Aí Interessante, né? É um material de plástico, ó Ela é toda montável, né? Desmontável Entra ar aqui É, deve ser desmontável Pra levar, né? Deve ser montável em casa Muito interessante isso aqui Eu nunca tinha visto Esse negócio aqui É pra você guardar a mangueira Ela você Enrola ela, ó O sistema ali, ó Ela fica enroladinha E você transporta ela Pra onde você quiser A mangueira de jardim Aqui é uma área de jardinagem É Refúgio da mangueira Tubo inteligente Aqui, chegamos na parte de comida Vamos ver o peito de frango O peito de frango Tá sem pele Sem osso Aqui, ó Tá custando Dois e noventa e nove Libras Galera Uma libra vale Quatrocentos e cinquenta E quatro gramas Pra arredondar Seria Seis dólares O quilo Do peito do frango Aqui Tem quantos quilos aqui? É, aí cada um tem um tamanho, né? Aqui varia, né? Dois, quatro, seis peças É Mas a gente vai pegar o preço do quilo Do peito É mais fácil Aqui tem bisteca de porco também, ó Sem osso, né? Ela tá custando Quanto, amor? Quatro e cinquenta e oito Quatro e cinquenta e oito O quilo Lembrando, tá em libra Já tô fazendo a conta pra vocês Tem vários tipos de carne aqui De vaca De boi Mas um que, assim, né? Não tem erro Que tem em todo lugar É carne moída Essa carne moída Tá custando Três noventa e nove a libra Arredondando É Oito dólares o quilo Aí, Diego O dia que a gente veio não tinha, né? Agora tem a picanha aqui, ó Ó O quilo Deixa eu focar aqui O quilo tá Vai dar Seis noventa e nove a libra, né? Então o quilo vai dar Catorze, né? Catorze dólares o quilo Olha, essa é Quarenta e sete dólares e quatro centavos Olha o tamanho Olha, vem duas, tá vendo? Olha, duas 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 picanhas É churros Saindo da carne Pro doce Olha aqui Não é bolinho de churros É? O que que é? Churros 2,97 Aqui, ó 7,89 Mas é barato 7,89 dólares Uma caixa desse tamanho, né? Caraca Tem quase um quilo de churros aqui Caramba O que que você vai fazer com um quilo de churros? Caramba, hein? Esse é pra engordar Gente, tá doido Esse é pra engordar O que eu acho que é oito Você tem que levar as duas Tem que levar as duas Aí sai oito dólares Caraca Aqui é tudo coisa assim Muita comida Muita cartura É uma embalagem É uma embalagem com muita comida Quilo da costela É a costela inteira aqui, ó Sei lá Muito pesada Custa 21 dólares o quilo Qualquer frango aqui É assim Frango assado Esse frango assado inteirão aqui, ó Tá custando 4,99 5 doleta Porra, tá barato esse frango Gente, é um frango, viu? É, o frango tá um preço bom, eu acho O que que vocês acham? Como é que tá aí o preço do frango assado Na cidade de vocês? Tá mais barato Salmão, a gente compra pacote congelado Acho que é 20, alguma coisa É bacana Olha aqui que interessante Eles vendem alguns, por exemplo, camarão Eu não sei se tá pré-cozido aí, ó Com limãozinho pra você fazer porção É, aqui o preço da libra Tá 18 dólares a libra E tem salmão cru também, ó Com Esse salmão é pra comer cru? Não sei Não, deve ser wasabi Tá 12 libra Tá 12 a libra Ou seja 24 dólares o quilo 16 e 19 da bandeja Nós entramos numa câmera fria gigante aqui Olha só A estrutura E aqui ficam os produtos frescos Então tem algumas frutas Por exemplo, o morango Essa frutinha aqui Que eu esqueci o nome, ó Esqueci o nome dela Como é que chama essa fruta, amor? Não sei o que, berry, né? Não, blueberry é aquela, né? Raspberry Aqui, ó Raspberry Framboesa, pô É, framboesa Framboesa É Então ficam aqui todos os produtos nesse tipo Uma câmera fria Olha ali o moragão Quase 1 e 9 Olha o tamanho do morango Morango Enorme 5 dólares Olha o tamanho Uma caixa grande, né? Não Aí, é uma caixa de Quanto pesa? Quase 1 quilo, ó Morango bruto 907 gramas Olha como eles vendem espinafre orgânico Vendem em umas embalagens assim, olha Acho que pronto pro consumo, né? Essa embalagem que eu mostrei pra vocês, ó 4,29 dólares Tem meio quilo, mais ou menos De espinafre aí Eu não sei o que aconteceu Disparou o alarme ali, galera Desculpa o barulho Acho que é pra espantar pra ir embora Que vai fechar o 8 horas O preço do abacaxi 2,69 dólares Essa marca aqui Dolly Dolly Essa marca, acho que é equatoriana Se não me engano Pesada Banana 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 tá custando aqui, olha 2,49 São 3 libras de banana Tomate, ó Esse aqui é um tomate um pouquinho mais sofisticado Vem na caixinha Uma caixa dessa custa 8 dólares É Essa é mais barata, amor? É 4,89 4,89 dólares São 2 libras Ou seja 1 quilo de tomate Ou 1 quilo de tomate Eu achei meio caro aqui O que vocês acham? É que esse é bem gourmet, né? É Bom, também tem toda a questão Do poder da compra, né? Em dólares 4,89, né? Alho O alho Nossa, é um pacotão, né? É tudo de pacotão Lembrando que nós estamos No atacadão Dos maiores atacadões aqui, né? 2 libras 900 É quase 1 quilo, gente 1 quilo Tá custando 6,59 dólares E essas caixonas aqui, ó Vem cheias De cebola Olha aqui Batata Sacão de cebola Batatas Cebola 4,59 O sacão, né? 5 libras 5 libras de cebola Que dá Quantos quilos? 2,5 kg, né? 4,59 Batata é 10 libras 7,49 10 libras de batata Quase 5 quilos Tá 7,49 dólares Achamos a batata mais barata A batata inglesa A batata inglesa Nossa, né? Essa aí tá até mais limpinha, né? É 10 libras 5,69 Tamanho da lata de leitininho Aqui Essa lata de leitininho Aqui, ó 2,2 kg Ó, essa latona aqui Não a fortificada, né? A outra 23 dólares A fortificada 25,49 Mais uma câmera fria aqui Olha Essa câmera fria É de ovo e leite Uou Que frio, galera O ovo aqui, ó 2,12 do ovo Tá custando 4,99 dólares E os leites aqui Vocês sabem como é que é, né? Muitos são assim De galões 3,6 litros É mais barato Ali tem um barato Vamos ver 2,59 O galão 2,59 O galão Esse aqui é o galão O galão ali Tava dizendo que tem 3,780 ml Ó, sabão em pó Pra lavar roupa Aqui não tem omo, né? Essa é a marca famosa Acho que essa marca Tem no Brasil Outro nome Não tenho certeza É que faz cor de omo Do Brasil, né? 7 quilos Tá custando 24 dólares Pois, ó Tem um downing aqui Mas é um downing Olha como é que é diferente Não é líquido É Nunca vi Parece mini confete Imagina Vai comer o negócio aí Olha a tampa dele Como é que é Muito legal Diferentão É, diferentão Esse aqui Esse downing aqui Custa quanto? Esse tipo de downing Custa 11 dólares Falam que a água Aqui nos Estados Unidos É tratada E se pode tomar Da torneira Na maioria dos lugares Porém Existem muitas casas Que são antigas Por exemplo Nossos amigos falaram Ó, nossa casa aqui Já tem mais de 100 anos Então Eles não tomam água Na torneira Porque o encanamento É velho, né? E passar água quente No encanamento Não seria bom Para a saúde deles Então eles preferem comprar Isso fazem muitos Americanos também, né? E essas águas aqui Olha Quanto tá custando? 4 dólares Essa aqui ele falou Que é uma das águas Mais baratas E econômicas 4 dólares 4 dólares Aqui vem 20 litros De água 40 garrafas De 500 ml 4 dólares O problema é que Faz lixo, né? Não sei como é Que é a reciclagem Disso aqui, mas Gera bastante lixo aí, né? Mas eles separam, né? E reciclam É Uma coisa que eles usam muito Aqui é papel toalha Eles usam papel toalha Bem grosso, assim Uma toalha que É bem mais grossa Do que eu já tinha acostumado Do que eu tenho o hábito De ver no Brasil Custa 20 dólares 12 rolos Aqui, ó Olha como eles consomem Isso aqui Tem papel higiênico Mas aqui também, ó Papel higiênico 19,49 dólares 30 rolos São 30 rolos De papel higiênico Folha dupla E Essa é a marca do Marca Tipo uma marca Bandeira branca, assim, né? É econômica, né? É Ah, esse tá na mesa Do café da manhã De todo americano Vocês acham que o americano Vai fazer o que? Vai bater no liquidificador Fazer a massa Tá pronto, gente Acho que é só pôr na frigideira, será? É, esquentar, né? Olha aí Ou airfryer Ou sei lá Pra ficar mais gostoso Ou forno Ou frigideira Micro-ondas, não sei Tem 40 Wafers aqui 40 panquecas 15 doletas Caramba Olha que diferente É ovo, hambúrguer, queijo e ovo É Também se 40 não for suficiente Tem de 70 Gente, olha o tamanho dessa caixa 72 Panqueca Nossa É 10,99? É mais barato ainda Nossa, gente É aqui o paraíso, viu? Croissant com recheado Ai, croissant recheado Gente, é tudo caixa monstro Assim, ó Grande É Olha aqui Tamanho da duas cabeças Duas cabeças Quanto que é? Aqui vem 12 Doze croissant recheado Quanto que é? 14,89? Acho que é É 14,89 Gente, tô impressionada Aqui é tudo grande Olha isso Fardo de todo lado De gatorade Sorvete 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 de caixa Nossa, gente Gente, eu amo esse bombom de morango É meu sonho de consumo de vida Aqui, ó 10,99 Ai, que tentação A gente pode provar, né? Vamos provar Aproveitar que tá na casa dos amigos Coloca no freezer Isso E daí a gente vai comendo um por dia só Comer nada Só de manhã Porque daí você tem o dia inteiro pra queimar Caloria Tá bom Gente, ó Cachona aqui de Pepsi 19,29 36 latas Coca-Cola pra quem gosta 35 latas por 18,99 Olha, ó Coquinha KS Aqui, gente De vidro Nossa Olha lá Nossa, amor Coca-Cola do México Aqui, ó 33,49 Por que é do México? Também não entendi, não Por que é do México? Off México Será que é porque Vem da garrafinha? Ah, vem do México? É É Aí Coca-Cola do México KS é mais gostosa Que a de lata Sei lá Quem gosta Mas quem gosta também tem um litrão aqui, ó Tradicional 9,99 Gente, quem ama milho Olha isso aqui 9,99 Esse pacotão com milho temporada Temperadinho Alho Creme Não sei do que Olha que maravilha Nossa, tá aberto esse Eita Não foi nós, gente Tava aberto Então ele vem temperadinho Já desbugado, né? É 1,6 kg Nossa, eu falei desbugado Como fala como tira do bagulho? Do sabugo? Debulhado? Debulhado Debulhado Como que fala o milho quando é tira do... Debulhado? É, né? Olha o brócolis Tem aquela música do... Aí eu debulhava e jogava no chão Conheço não Conheço não Olha o brócolis 10,99 Pacotão Achei engraçado Muito top, gente Aí, ó Tem tilápia congelada também Nosso amigo falou que são muito boas É essa Custa 18 dólares 1,5 kg Mix de vegetais 9 dólares São 5 paus 2,5 kg Pouco mais 2,5 kg Ou menos É, 2,26 kg 8,99 Yakisoba pronto na caixona Olha só Da Ginomoto Aí, eles não sabem brincar não 50 Yakuts eles vendem 6,29 dólares 50 Yakuts Dá por mês Bacon, né? Não poderia faltar na culinária americana Vamos ver como é que é o bacon aqui, ó Ah, ele é pronto esse aqui Tá vendo, ó Camada, separa com papel coiso Outra camada É só esquentar no micro-ondas Ou numa frigideira Esquentar Porque não precisa fritar Esse tá pronto, no caso 13,49 Interessante Também tem o cru Se você quiser, né? Aqui Nossa, é junto, ó É duplo aqui, ó Essa é a peça Esse aí não tá nem fatiado Cafézão aqui, ó Café de passar Esse aqui Esse aqui tem 3 libras, né? Que dá 1,3 kg mais ou menos Aí Tá custando 11 dólares Tamanho do Philadelphia Dos caras Aquela cream cheese 1,3 kg mais ou menos Tem aí 10,69 Pô Esse lá Deva pra vida Nós estamos olhando agora Umas Aqui é a área de Cereais 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 matinais Bolacha Bolacha, etc Que o americano adora, né? Olha isso aqui Bolacha Isso aqui é Bolacha Pacote de bolacha Oreo Nossa senhora Comer um desse aí Você perde 5 anos de vida Olha o tamanho desse pacote de EB aqui Ah, esse aí recupera 5 anos de vida É pronto É pra equilibrar, né? Acho que tem um de sabores também É? O que? 10,89 10 libras Tem o preço em quilo aqui, ó 2,2 kg Gente do céu Muito peso Eu nunca vi assim Desse tamanho de embalagem no Brasil, não Também não Nem nos atacados do Brasil Não tem essas embalagens gigantes Aí, ó Esse aqui acho que tem no Brasil Da Kellogg's Kellogg's 9,89 No Brasil Não sei quanto tá Aí, mais um cereal aí 7,99 Vem dois pacotes aqui dentro Esse aqui eu não sei se tem no Brasil Será que tem? É, esse eu não conheço não É, cinnamon Esse é de canela Um canela 7,99 também Bora, esse exercício é bom Depois que você terminar esse exercício Você pode comer a Nutella Dá pra ter né, gente Olha esse balde Cara, aqui ó 23,99 6,6 libras Dá quanto? Dá 3 quilos 3 quilos 3 quilos de Nutella 24 dólares Imagina se fosse 24 reais Não é Impossível Muito parado Aí, esse também é famoso, hein? Tem um tigrinho também Esse tá? 8,49 Aí tem Quantos quilos? 3,86 libras 1,7 quilos Uma coisa que a gente sempre vê em filme É isso aqui, ó Pasta de amendoim Passa na fatia da torrada É Olha aí É dessa marca que a gente sempre vê nos filmes, não é? É Custa 11 dólares 6 libras Mas assim, vem dois potão De um quilo e trezentos cada um E aqui chegou a parte das cervejas Olha só Aqui tem cerveja mexicana Essa aqui do México Modelo Corona também mexicana Tem cerveja importada também Heineken, né? Estela também Bom, vamos ver quanto custa a Corona aqui, ó Vai fechar daqui a pouco Falou, falou Chamou Essa aqui, ó 23 dólares Custa 23 dólares Vem 24 long necks Pequenininha, hein? São 260 ml 260 ml Bermuda de sarja aqui, ó Masculina Não é bem uma sarja essa aqui Mas é tipo 9,99 É Parato Essa tá bom o preço, hein? Parato Maionese Uma pequena maionese De... Pequena Quantos? Quase dois litros de maionese 9,49 Também E aqui um pack Dá uma olhada, amor Um pack de hands Pode você levar assim, ó 8,89 Ketchup, mostarda E um outro molho verde aqui Que eu não sei o que é É óleo, amor Mas não é óleo pro carro, não É óleo pra cozinha A gente fosse gasolina ou carro Não parece? Olha, gente O tamanho desse 29,99 30 doleta Grande, hein? Uma coisa que não pode faltar Pelo menos na nossa Sexta básica É arroz, né? 15 dólares Um arroz Esse aqui Ele pesa Ele tem 9 quilos É Esse produto aqui Tem 9 quilos Vou fazer a conta do quilo Pra vocês saberem Quanto tá o quilo em dólar Tem o parbolizado Porque pra quem não sabe Fazer arroz soltinho Gruda O parbolizado Ele cozinha sozinho Ele é certo É isso, é verdade 2,99 Mais barato Mais barato 25 libras O famoso mac and cheese De caixa 18 box Quem prova ama Quem prova ama É só pôr água Água quente Só pôr na água quente E molho 3 minutos 3 minutos Tá pronto Igual fazer miojo Só que isso aqui é muito gostoso Não tem no Brasil, né? Não Olha o tamanho da Pringles 60 Pringles? É isso? Ah não, mas é pequenininho 60 copinhos Copinhos 21,99 22 dólares Caixa de presente É Caixa de salgadinhos 54 salgadinhos 20 dólares Aqui as bugigangas Bugigangas E as roupas também Olha aqui, ó Você compra a camiseta De saquinho Você já viram? Ah, vou comprar uma camiseta 3 camisetas aqui dentro, ó Um saquinho 5 cuecas Por 15 dólares Da Puma Shortinho Tipo box Galera A gente fica doido aqui É muita variedade de produto Vários tipos Coisas que de repente Precisaria ir numa loja específica Pra comprar Campamento Não sei o que Jardinagem E tudo no mesmo lugar Olha esses giletes aqui Olha esse kitzinho de gilete Que top Também 38 doletas Aqui a área de limpeza De higiene pessoal, né? Olha Vamos ver aqui Uma pasta de dente, ó 5 packs Tá custando 15 dólares Cada pack tem 230 Aqueles potão grande, sabe? Esse aqui, ó Helden Shoulders Pra Shampoo masculino Shampoo anti-caspa, né? 15 dólares Mas é um pote grande também, né? Vamos ver É um pote de 1 litro e 200 Esse Se a gente for Converter tudo Ainda mais no dólar alto agora, né? Pra cima de 5 Fica caro Fica tudo caro Em real, né? A maioria das coisas fica caro Mas Em dólar O que vocês acham? Deixa nos comentários Fechamos o mercado ali Ficamos até fechar Olha, ainda tem muita coisa Que não deu pra mostrar tudo não Mas A gente quer mostrar mais coisas aqui do Do mercado Do comércio Assim Da americana Então a gente vai fazer isso Amanhã Porque agora já Tá noite Bom, já que nós estamos mostrando O preço das coisas Gasolina E combustível É importante saber, né? Porque é o que encarece Ou não as coisas Vamos ver o preço aqui Aí vocês saem Mas a gente mesmo abastece Você põe o cartão Falou Libera seu cartão E aí você abastece O tanto que você quer Depois ele faz a cobrança No seu cartão É isso, né? Tipo você faz uma pré-autorização, né? Ó, o preço aqui tá Essa aqui É que depende da octanagem, né? Tem octanagem em 93 89 E 87 Aqui tem Aqui tem o preço em É o mesmo E o preço em cartão de crédito Então, por exemplo A gasolina Ou mais barato aqui, né? Gasolina mais barato No dinheiro 3 dólares e 59 Não é o litro, galera Aqui é por galão Um galão Dá 3.78 litros Bom dia Dia seguinte Agora nós vamos mostrar pra vocês Uma farmácia Você vai falar Que farmácia? Que chato Galera As farmácias aqui nos Estados Unidos Mas é outra história Quase um shopping Essa aqui é a marca da farmácia Que tem nos Estados Unidos inteiro E vamos lá conhecer um pouquinho pra vocês Vamos ver o que é isso daí Vocês não acreditam Fala alguma coisa Vocês vão achar nessa farmácia É aí, ó A mocinha aqui já foi aonde? Nos batons, né? Gente, que linda Cor pink Quanto custa um batom aqui? 10,99 É L'Oreal, gente? É L'Oreal Olha Tá caro ou tá barato isso aí? Não sei, tem nem ideia Sei lá Se você não converter Não, mesmo se converter L'Oreal Tá bom o preço 50,00 mais ou menos Um batom no Brasil? Desse L'Oreal? É, porque é marca boa, né? Olha aí os giletes aqui, ó Tem vários tipos também, né? Igual no Brasil, ó Esse Mach 3 que tem no Brasil 9 dólares Um gilete E uma Um cartuchinho Mas também tem aqueles mais baratos também Olha esse bique aqui, ó 4 dólares Vem em 12 5 calçolas de 14,49 A cueca são 2 por 15,99 Uhum Mais barata a calcinha É Sabonete líquido aqui, Dove 7 dólares Esse tem quantos ml? 591 Grandão, né? Isso aqui é tinta de cabelo, olha Custa 13,50 Garninha também é barata Tem até de 8,50 Aqui na área de shampoo, olha Tem uma promoção aqui, ó 2 por 10 Esse Eucel De 375 ml Esse que você gosta, hein, amor Nossa, quanto tempo que não vi alce Lembro que a gente ia no Paraguai E trazia alce Verdade Que é caro no Brasil Não sei se ainda é, mas era Então a gente fazia festa Mas foi uma vez, só Duas Que eu fui no Paraguai E aí eu trouxe alce de estoque E quanto é o alce aqui? Tem vários preços Depende, né? 5,99 É que depende do que, né? Do que? Mas aqui, olha Eu lembro que você comprou um desse uma vez 6,49 Que é aquele 3 minutos milagrosos, né? 6,49 Mas assim, tem uns grandões assim, ó 9 Mas também é bem grande, né? Olha, com avocado Óleo de abacate Olha aqui dentro da farmácia Tem essa área de cartões Brinquedos também Quanto custa o Iron Man? 16,99 17 dólares É Wolverine, Batman Tem esse aqui, outro é 27 Depende do boneco Olha os carrinhos, ó É só 8? 8,49 Deve ser Você tinha uns carrinhos de coleção, né amor? Sim Já doou Olha, tá caro esse baralho, hein? O Uno tá valorizado Mais caro que o carrinho 11 euros E ouro? Ah, dólar Tem Lego 23, ó 19 Nossa, tem muito brinquedo aqui E aqui do outro lado tem a área de Escritório, como é que chama? Papelaria, né? Escritório, papelaria, né? Escola Isso Repelente aí, ó 7,19 É da Off, ó Olha que interessante isso aqui É tipo aquelas bolsas de gel Você pode usar gelado ou quente Deixa queca Mas é pra pôr a cabeça, né? Tem o formato certinho de enfiar na cabeça Aqui no meu tecido, ó Pra você pôr a mão Nossa, é bem pesado, gente É meio gel, assim, sabe? Uhum Ó Ele é com gel Interessante E aqui mais uma infinidade de coisa de comer Geralmente chocolate, bolacha, bala Essas coisas Chocolate que no Brasil é bem caro esse daqui, né? Importado Muito caro, né? Tá, 4 dólares Uns 20 reais também 20 e poucos reais, né? Comprar 2, leve 2, pague 1 Olha isso aqui É bonito de ver É feito de marshmallow Isso aqui são ursinhos E esses daqui são como flores, olha É um coelho, eu acho E cheio de florzinha, sei lá Bonito coração, né? Coração, muito bonito Pra dar de presente Marshmallow É um supermercado, tá vindo, ó Tem algumas coisas que são até mais baratas que o supermercado Bebidas O que que é isso, Mago? Você tá espantado? Gente, parece pacote de fralda, né? Eu nunca vi no Brasil o tamanho desse tamanho aqui O tamanho desse... É pra você comprar uma vez só É pacote de absorvente E durar muito tempo É 64, é 18,99 Ou 2 por 32 Aqui tem alguns suplementos também Até que não tem muitas variedades, né? Porque não é uma loja específica Tem suplemento, ó Tem proteína Whey Protein Da marca da farmácia, tá vendo? Essa aqui tá custando 25 dólares São 900 gramas 30 gramas de proteína por dose E tem outras também, ó Tem esse shake aqui da GNC GNC é uma marca famosa, né? Acho que tá custando 32 dólares Tem pré-treino também, ó C4, C4 é da minha época aí, ó 35 dólares C4 30 porções Dentro da farmácia também tem comida congelada Sorvete Tem uma coisa que eles amam Mac and Cheese Mac and Cheese também tem Macaroni Já que a gente tá falando de preço e custo de vida Aqui eles vendem gás também O bujão de gás aqui pesa 6.8 quilos Quase 7 quilos, né? Na troca custa 24 dólares Bom, meus amigos Esse foi um pouquinho do custo de vida aqui Dos preços Escreva pra nós o que vocês acharam Se tá caro, se tá barato Espero que vocês tenham gostado de assistir Passar esse dia com a gente Sim, gente Deixa o like e volta aqui no próximo vídeo Vai tá bem legal Até o próximo vídeo Beijo Tamo junto Tchau Tchau